Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje nós vamos dar continuidade ao passeio pelo Parque Madureira. Eu fiquei devendo a vocês, mas eu já tinha gravado já naquele mesmo dia e voltei outro domingo lá. E vamos agora terminar de conhecer o Parque Madureira. E eu vou deixar um link de um site sensacional que fala todos os detalhes. Eu não sei se é o site ou a empresa responsável pela elaboração do Parque Madureira, mas é simplesmente fantástico. Vamos lá. Estamos vendo aqui o mapa da América do Sul e vamos aqui descer para o Rio de Janeiro. Esse vermelhinho aí vocês vão conhecer depois. Agora não, tá? Vocês estão aqui. O que é esse vermelho aí que o André está marcando? Está marcado aí. Já estou reconhecendo a estrada dos Teixeiras. O que é que o André está inventando aí? Isso aí já está marcado aí para a minha próxima Bike Moto Vídeo. Mas vamos lá. Vamos para o Parque Madureira. O Parque Madureira, gente, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Ele é essa área aqui que pega daqui, ó, onde está o mouse, está vendo? Até aqui. Ele é daqui de Guadalupe, tá? Até os fundos, tá? Os fundos aqui do Madureira Shopping, tá? Tem aproximadamente 3 quilômetros, tá? 3 quilômetros e 700 metros. Vamos dizer assim, quase 4 quilômetros, tá? Vamos aqui para a ponta de entrada de onde foi, né? Que eu queria partir. Note que termina aqui. Está na rua. Qual é o nome da rua? Na rua Laura Brandão, tá? Aqui, ó. Foi aqui aquela entrada, vocês lembram? Agora, olha só. Falta pouca coisa, quem é aqui do Rio de Janeiro, para ele chegar aqui a Avenida Brasil. Mas parece-me que o projeto vai encerrar aqui. Parece-me. Segundo eu já pesquisei, ele parece que vai encerrar aqui. Porque anota que aqui tem uma espécie de uma fábrica aqui, alguma coisa que teria que ser desobstruído. É um até abandonado. Isso aqui eu acho que era da antiga, ainda é um resquice, vamos dizer assim, da antiga fábrica melhoral, né? Que isso aqui é onde tem agora esse shopping. Era aqui em Shopping Guadalupe. Tudo isso aqui era a fábrica, a antiga fábrica melhoral, né? A da Bayer. Acho que é isso, a empresa alemã. Então, note que está faltando só esse pedacinho aqui, ó. Vamos ver quantos metros, né? O quilômetro tem isso aqui. Bom, acionei aqui a régua. Vamos medir aqui, ó. Deste pedaço até este pedaço aqui, Avenida Brasil. Tem ainda os 780 metros, né? Mais ou menos isso, 780 metros. Ok? Então, parece-me, segundo eu vi, isso não vai rolar. Ok? Não vai rolar. Bom, vamos lá, gente. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vocês lembram? Foi aqui que eu dei partida, né? Na rua Laura Brandão. Pelo Google, se você descer aqui, ainda não existe, né? Essa parte aqui ainda, ainda está bem antiga. Você pode ver que tem bastante mato, né? Vamos ver aí. Para você ver como é que estava isso aqui naquela época. Aí, ó. Esse é o lado que dá para Avenida Brasil. E esse aqui é o lado da entrada. Do Parque Madureira, via Guadalupe. Que nesta ocasião aqui, segundo o que está escrito aqui no Google, aqui embaixo. Está dizendo aqui que essa foto é de janeiro de 2010. Quer dizer, foi como eu disse, por esta entrada aqui. Está vendo? Isso aqui é bem longo. Todo esse trajeto aqui é muito bom. Gente, é difícil você passar nas imagens o que você viria com os seus olhos, tá? Fui desta vez, eu fui aqui nesse prédio para saber o que é que era. Aqui é realizado. É um espaço, né? No qual você pode realizar com a comunidade previamente comunicada, é claro, e solicitada, né? Eventos aqui culturais, né? Muito grande, muito grande mesmo. Cadê? Temos aqui mais partes aqui. Ó aqui, ó o símbolo das Olimpíadas. Olha que interessante como é que eles fizeram. Se bem que, peraí, tem muita bola aqui. Acho que a Olimpíada não tem isso tudo de bola, não, que eu me lembre. Mas, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Já nem sei mais se é cinco, cinco. E presta atenção nos desenhos. Gente, eu estou mostrando isso aqui primeiro para vocês, para vocês entenderem. Esse site que eu vou deixar para vocês, que fala como isso aqui foi planejado, é simplesmente incrível. Essa cobertura que você está vendo aqui, né? É aquela que eu mostrei para vocês por baixo. Onde tem aqui a pista de skate, tá? Parece-me que, segundo eu li, parece que é a maior e a melhor nessa área, parece que nesse quesito, né? Para as pessoas praticarem esse esporte. Parece que no Brasil. Parece-me que, segundo eu li, é o que eu me lembro, né? Olha, muito interessante mesmo. Aí eu parei aqui, lembra? Foi aqui que eu terminei, que eu perguntei aqui, a guarda municipal, não sei, que trabalha ali, né? Se dava continuidade. Então, hoje nós vamos conhecer esta outra parte aqui, ó, que eu vou afastar. Olha só. São blocos. Essa parte lá começa aqui na rua... Vamos ver se vai aparecer aqui a rua. Na estrada. Na estrada do Sapê. E vai até este outro bloco aqui, tá? Termina aqui, ó. Neste outro bloco aqui. Tem o terceiro bloco. Que é o maior de todos que sai, né? Dessa parte aqui, vocês estão vendo a mãozinha. Até aqui os fundos. Os fundos, vocês estão vendo aqui, ó. Do Shopping Madureira, tá? Daqui é tipo uma praça de samba. A praça do samba, né? Esqueci o nome. Acho que a praça do samba é a mesma coisa assim. É onde acontece muitos eventos aqui. Tem vários quiosques e outras coisas assim. Bom, vamos lá. Vamos descer agora e vamos fazer aí essa combinação de imagens, né? Terra e ar. Na verdade, nós não vamos fazer uma transição terra e ar, porque nesse momento eu ainda não tinha o drone ainda, né? Este é o viaduto Prefeito Negrão de Lima, né? Em Madureira. Já dei a volta aí, aí vocês vão ver aí, esse é o Shopping, tá? O Shopping Madureira. É aí onde começa, na parte de trás do Shopping, né? O Parque Madureira. Na verdade, eu fui por aí só pra filmar esse trajeto. Terminou aí a outra vez, lembra-se? Então, nós vamos agora passar para o segundo bloco do Parque Madureira. Essa rua ali atrás que nós passamos é a Estrada do Sapé. Porque esse segundo bloco fica entre a Estrada do Sapé e o viaduto Monsenhor Carlos Ferreira Dias, tá? Essa aí é a única estação da bike Itaú na zona norte do Rio de Janeiro. Porque a bike Itaú é para a zona sul. Tem muitos lugares para os seus filhos se divertirem. Muitas áreas cobertas, realmente. E essa parte daí, que eles tentaram fazer uma simulação de praia. E há projetos até, não sei se eles vão dar prosseguimento, né? E botar terra de praia aí. Gente, num calor desse, se você está aí, é simplesmente sensacional com seus filhos. Se você mora no Rio de Janeiro, não perca a oportunidade de visitar o Parque Madureira. E onde é que as pessoas ficam? Você vai ver depois que eu estiver saindo daí. As famílias ficam como fazendo piquenique no cantinho dos muros, nas áreas verdes. E eles deixam, pelo que eu percebi. Então, eles deixam. Vocês vão perceber naquele cantinho verde lá, quando trocar a câmera traseira lá. Fica todo mundo ali na sombra, vendo seus filhos se divertindo. E até os adultos estavam tomando banho. E sair dia de calor fica cheio. O projeto é simplesmente sensacional. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto, tá? Essa parte. Porque eu tenho muito a falar. Farei muitos vídeos falando sobre o Parque Madureira, porque merece a nossa atenção. Fui muitas cabeças envolvidas, gente, no projeto. Eu estou aqui, confesso, abismado. Deve ter uma foto, você pode depois dar uma pausa aí no vídeo. Ler o nome das pessoas. O site que eu indiquei no início é sensacional, tá? Para que você possa ter uma ideia desse projeto. Na verdade, não foi esse projeto, né? A ideia era só ter uma área verde, porque Madureira... E eu vou explicar depois aí. Por que foi escolhido Madureira? Porque foi a área mais urbanizada. Ela já estava com quase 100% de urbanização. Ou seja, tomada pelo ser humano. Gente, paro por aí, tá? Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Isso aí foi um vídeo curtinho de apenas quase 10 minutos, tá? E você vai ver o resto... O resto, né? A continuação, né? Do Parque Madureira com mais informações nos próximos vídeos, ok? Até lá. Que Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho